O governador José Ivo Sartori reuniu nesta segunda-feira no Palácio Piratini a base aliada do governo na Assembleia Legislativa, a bancada federal gaúcha e presidentes de partidos. Além de resgatar as ações já realizadas desde o início da gestão, o governo detalhou as recentes medidas tomadas para recuperar as finanças públicas. Compartilhar com eles aquilo que nós estamos vivenciando neste momento, os caminhos que nós já percorremos e ao mesmo tempo ouvir deles eventualmente sugestões e foram muito oportunas, formas de procedimento, tirar dúvidas, ajudar na estratégia e ao mesmo tempo, de certa forma, darmos aí uma amplitude de conhecimento em relação ao que nós estamos vivenciando agora, em especial as ações que foram tomadas nas últimas semanas. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, a medida foi um ato de transparência e diálogo do governador. O deputado Gabriel Souza também reforçou a importância da venda de 49% das ações ordinárias do Banrisul somada à adesão ao regime de recuperação fiscal. Não devemos imaginar que uma só ação isoladamente resolve, ou seja, vender ações do Banrisul não resolve. Agora, vender ações do Banrisul num contexto em que o Estado irá aderir ao regime de recuperação fiscal pode fazer com que o Estado zere o seu déficit e atinja o equilíbrio fiscal no médio prazo, colocando no curto prazo, em dia, a Folha, os hospitais, os municípios e entre outras obrigações básicas. É importante dizer isso porque a Assembleia tem que ter a compreensão de que é necessário o todo, ou seja, uma parte não resolve.